Hoje celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora e neste encontro muito especial nós somos convidados a refletir sobre a visita de Maria sua prima Isabel e também as lições preciosas que podemos aprender com esse belo momento com esse momento singular na vida de Maria através desse evangelho que iremos acompanhar e também participar nós somos convidados a contemplar a prontidão a disponibilidade a generosidade de Maria em servir a Deus e aos outros e possamos refletir sobre como podemos seguir o exemplo de Maria em nossas próprias vidas isso colocando em práticas lições de prontidão comunhão gratidão que essa visita tão especial nos oferece e que o Espírito Santo também nos guie nos ilumine ao longo desse nosso encontro para que possamos crescer em nossa vida de discípulos de Cristo e a festa de hoje a festa da visitação de Nossa Senhora seja um momento de bênçãos e inspiração para todos nós e antes de mais nada seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal eviva e deseja claro a você e a toda sua família um ótimo dia e o evangelho de hoje desta quarta-feira dia 31 de maio de 2023 é o evangelho de Lucas o capítulo é um versículos do 39 ao 56 naqueles dias Maria partiu para região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre como posso merecer que a mãe do meu senhor me venha visitar logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido que o senhor lhe prometeu Maria disse a minha alma engrandece o senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador porque olhou para a humildade de sua serva Toravante todas as gerações me chamaram bem-aventurada porque o todo poderoso fez grandes coisas em meu favor seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que eu tenho ele mostrou a força de seu braço dispersou soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e levou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias seu correio Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para casa palavra palavra da salvação glória a vós senhor meu querido minha querida para compreendermos melhor o evangelho de hoje veja que o encontro entre Maria e Isabel revela-nos um vislumbre que um verdadeiro encontro de amor entre duas pessoas deve ser veja que de um lado nós testemunhamos Maria que prontamente se dirige a Isabel assim que tomar conhecimento de sua situação indo ao seu encontro mas com desejo sincero de ser viva e também transformar o seu amor em ações concretas ao encontrar Isabel Maria a saúda reconhecendo-se a importância daquele momento daquele encontro valorizando a pessoa com quem está interagindo e veja que por outro lado nós vemos Isabel a Isabel ao avistar sua prima imediatamente enaltece todos os atributos de Maria como mãe do seu senhor bem também como as suas virtudes pessoais e esse encontro resulta em um cântico de exaltação ao amor de Deus e é assim meu querido é assim minha querida este lindo evangelho de hoje vai nos conduzindo para compreendermos melhor este lindo evangelho de hoje é porque nós celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora é uma ocasião muito especial em que somos convidados a refletir sobre a visita de Maria sua prima Isabel e também as lições preciosas que podemos aprender com essa linda passagem do evangelho de Lucas tudo para nos recordar o exemplo inspirador de Maria a humilde serva do senhor ela que se colocou a serviço de Deus e dos outros e a visita de Maria Isabel não foi apenas um encontro familiar mas sim um encontro cheio de significado espiritual uma manifestação do amor do cuidado de Deus em nossas vidas é claro que ao refletir sobre essa passagem nós somos convidados sem convidados aprender três importantes lições a primeira lição é a prontidão veja a disponibilidade Maria para cumprir a vontade de Deus assim como Maria se apressou em ir ao encontro de Isabel também nós somos chamados a estar prontos para responder os chamados de Deus em nossas vidas agora devemos nos perguntar será que estou disposto a servir a Deus aos outros com alegria e generosidade fica aí o questionamento agora a segunda grande lição que podemos tirar dessa passagem de hoje é importância da comunhão e do apoio mútuo veja Maria ela foi ao encontro de Isabel para compartilhar a boa notícia se alegra com ela e da mesma forma nós também somos chamados a ser presença viva solidária na vida dos outros é claro que podemos fazer a diferença na vida de alguém ao oferecer nossa amizade compaixão e encorajamento e nossa visita a alguém possa trazer alegria esperança fortalecimento mútuo por isso que muitas vezes também eu peço a vocês para compartilharem a palavra de Deus é uma visita que você está fazendo a uma pessoa necessitada é uma visita que você está conduzindo Deus até essa pessoa que precisa tanto de uma instrução de um direcionamento de um conforto são atitudes aparentemente simples mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas agora a terceira grande lição de hoje é a humildade e gratidão de Maria ao entoar este lindo cântico Magnificat Maria reconhece a grandeza de Deus e seu amor pelos humildes ela nos ensina a enxergar além de nós mesmos a reconhecer os dons de Deus em nossa vida a gratidão nos leva a uma maior humildade uma maior abertura para a ação de Deus em nós é claro que nós podemos expressar essa gratidão através de uma vida de oração constante como você está fazendo neste momento pelo reconhecimento das bênçãos de Deus e pela partilha generosa com os necessitados por isso meu querido minha querida ao celebrar esta festa de hoje nós somos convidados a seguir o exemplo de Maria tudo isso abrindo-nos a vontade de Deus sendo uma presença solidária na vida dos outros vivendo com humildade e gratidão e Maria mãe de Deus interceda por nós nos ajude a colocar em prática essas lições em nosso cotidiano e o exemplo de Maria nos inspire a que ela nos inspira a ser verdadeiros discípulos de Cristo prontos para servir ou partilhar e ser gratos em todos os momentos de nossa vida que a festa da visitação de Nossa Senhora a seja um lembrete constante de que Deus está sempre conosco e como Maria também nós somos chamados a levar Cristo aos outros através de nossas palavras e ações e o Espírito Santo nos fortaleça nos guie para que inspirados pela visitação de Nossa Senhora possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus neste mundo tão necessitado de amor de carinho de paz e de Deus por isso ó Senhor neste dia da festa da visitação de Nossa Senhora queremos te agradecer pela vida e exemplo de Maria e sua prontidão em servir em comunhão e também apoio morto assim como sua humildade e gratidão possam nos inspirar e também guiar em nossa jornada de fé e Maria a Maria mãe de Deus e nossa mãe intercede por nós diante de teu filho Jesus tudo para que possamos seguir teu exemplo e viver uma vida plena de amor e serviço amém muito obrigado pela agradável companhia sempre uma grande alegria ter a sua companhia neste nosso encontro hoje é claro que se for possível coloque logo abaixo nos comentários o seu primeiro nome e a seguinte frase Maria mãe de Deus e nossa interceda por nós assim um grande abraço e o Senhor sempre te proteja que ele sempre te ilumine e aguardo novamente a sua presença sua companhia no nosso próximo encontro claro que se assim Deus permitir e um ótimo dia é o o o o o o o o o Amém.